Recuperar o cabelo em apenas 8 segundos? Você acha que isso não é possível, né? E se eu te contar que agora é? O mais novo lançamento que é a máscara líquida lamelar da Haskell juntamente com a LAMV e o nosso querido Cabelo Eucal. Ela é um tratamento intensivo de ação imediata. E sim, você só precisa massagear a mecha por apenas 8 segundos e tcharam, o seu cabelo está recuperado. E o melhor é que na embalagem você encontra a medida correta da dose para usar em cada lavagem. A sua textura é líquida, mas entrando em contato com a água, ela vira creme. Ela foi desenvolvida para reparar a massa capilar, fortalecendo os fios. E além disso, a máscara reduz a porosidade, alinhando a fibra capilar e deixando os cabelos macios, saudáveis e brilhantes. E é claro que eu não poderia deixar de falar o quanto essa máscara deixou o meu cabelo maravilhoso. A máscara lamelar está disponível na lojas rede. E lembrando que até 11 do 8 tem super promoção de aniversário para quem participar concorrer a um carro, 26 iPhone 15 e 172 vale compra de 300 reais. Mesmo depois desse vídeo, você ainda acha que não dá pra...